Fala Games! Eu sei que é difícil a tarefa de escolher qual é o melhor jogo de RPG para começar a jogar no seu PC. Afinal das contas, você provavelmente vai gastar muitas horas desenvolvendo o seu personagem e vivendo aventuras épicas ao lado dele. Pensando nisso, eu fiz esse vídeo com jogos de RPGs para PC, ressaltando alguns pontos importantes para você ter em mente qual desses games escolher. Dos títulos clássicos aos mais novos jogos dos on-flines, aos com as possibilidades de multiplayer online para PCs fracos ou poderosos, nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores jogos RPGs para você se divertir muito no seu PC. Então, vem comigo para o primeiro game do vídeo! O Lost Ark foi um dos jogos RPGs mais aguardados de 2022. Apesar de já estar disponível em algumas regiões da Ásia desde 2019, o seu lançamento global foi responsável por quebrar o recorde de jogo da Steam mais jogado simultaneamente. O game tem uma dinâmica MMORPG que combina as mecânicas de jogos estilo Diablo e Final Fantasy, transformando a sua jogabilidade em uma experiência única. São várias classes e subclasses para escolher e desafios PvP e PvE para completar. O sistema de upgrade de habilidades é Tripod e, por isso, você pode refinar o seu conjunto de habilidades com combinações únicas de forma que achar melhor. Agora, entre nesta aventura em busca da arca perdida, explorando os sete continentes no mundo de Arquésia, cada um com sua cultura, criaturas e segredos próprios. E também desenvolva as suas habilidades em combates únicos e emocionantes neste MMO que mais se destacou nos últimos anos. Genshin Impact é um RPG de ação diretamente inspirado em The Legend of Zelda Brave of the Wild, não só na identidade visual, mas também nas mecânicas. Apesar de parecer um MMORPG, ele não é, já que você só pode jogar com outras pessoas por um determinado tempo ao se juntar aos seus mundos. Mesmo assim, Genshin Impact é um RPG single player de primeira qualidade e que segue mecânicas de jogos gachas, em que você desbloqueia novos conteúdos através de sorteios. A psicologia por detrás de Disco Elysium é um dos maiores trunfos deste aclamado jogo independente lançado em 2019. O protagonista é um detetive da cidade de Revacol, que, após várias noites de bebedeira, acorda sem se lembrar quem é e o que estava fazendo. O objetivo dos jogadores é montar o quebra-cabeça do crime que ele estava investigando. Cada ação e diálogo é importante para o desenvolvimento da história. Esse jogo estabeleceu um novo parâmetro no gênero MMORPG e reuniu uma legião de fãs ao redor do mundo. Apesar de ter caído bastante em popularidade ao longo dos anos e contar com gráficos 3D ultrapassados em comparação a novos títulos, o jogo era famoso por sugar a alma dos seus jogadores com seu conteúdo inigualável. É imposível ficar entediado quando o World of Warcraft, com suas infinitas quests, dungeons, raids, conquistas, diversos modos de PvP, profissões, eventos e tudo estão diante dos seus olhos. O World of Warcraft é tão bom que recebeu uma nova versão chamada Classic, na qual em vez de inserir novidades ao jogo, ele retornou a sua versão original com muito menos conteúdo e exclusividade para a nostalgia. Um luxo que poucos jogos podem dar e, sem dúvidas, o maior RPG online de todos os tempos. Indiscutivelmente, o universo de Star Wars é um dos maiores e mais celebrados na indústria do entretenimento. Jogos relacionados à franquia são também uma importante parte da história e deixam os fãs ansiosos a cada novo lançamento. Quando lançado em 2003, Knights of the Old Republic surpreendeu os fãs que almejavam por mais uma nova história de Star Wars e não ficaram decepcionados. O jogo é rico em detalhes e um estímulo visual, principalmente para os fanáticos pelo universo criado por George Lucas. Outro jogo que, a essa altura do campeonato, dispensa apresentações, The Witcher 3, é o terceiro título de uma série inspirada em uma sequência de livros e que recebeu sua própria série no Netflix. A história gira em torno de Geralt, um bruxo geneticamente modificado e super treinado para lidar com monstros. O jogo é um RPG de ação em mundo aberto maior do que Skyrim ou GTA V, o que por si só já é um destaque admirável. Estima-se que o gameplay completo leve cerca de 200 horas caso você decida fazer todas as missões principais e secundárias. Outro grande diferencial do jogo é a inteligência artificial dos personagens e o sistema de tempo dinâmico em que o dia e noite passam de forma muito realista. Mais um jogo famosíssimo, Skyrim, que assim como The Witcher 3 também recebeu diversos prêmios na época do seu lançamento, é um dos melhores RPGs on-flying que existem. Com um enorme mundo aberto, estima-se que o tempo de gameplay completo do jogo é de 300 horas. No entanto, a possibilidade de instalar mods com novas campanhas torna esse número muito maior. Ainda com relação ao conteúdo, Skyrim apresenta diversas localidades com características próprias como economia, tradições, idiomas e outras coisas. Além das famosas habilidades principais de batalhas, aqui você pode aprender inúmeras outras coisas, como cozinhar, forjar, abrir fechaduras e muito mais. Todas elas podem desbloquear novas missões secundárias que deixam o jogo ainda maior. Divinity Original Sin 2 é considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos, embora não seja um dos mais populares. O jogo conta com um nível de interatividade altíssimo e uma riqueza de conteúdo devido à riqueza de conteúdo digna dos mais bem-sucedidos jogos como World of Warcraft. Assim como em Diablo, é possível se juntar a até 3 jogadores para jogar de forma cooperativa ou mesmo um contra o outro. Monster Hunter é um dos RPGs que mais vem ganhando popularidade nos últimos tempos, principalmente após o lançamento do novo jogo Rise. Com gráficos incríveis e combates muito dinâmicos e cheios de ação, o jogo tem um foco muito grande no grind de monstros e quase todas as missões são relacionadas a derrotar ou lutear criaturas mortas. Monster Hunter Rise supera o seu antecessor World, e nesses games estão disponíveis vários novos monstros, habilidades e caçadores para experimentar. O seu modo multiplayer funciona como um sistema de raids em que os jogadores aleatórios podem se juntar para derrotar um só monstro. Outro ponto de destaque é que o jogo possui suporte para a utilização de mods, o que sempre mobiliza muita comunidade e confere ao game muito mais ferramentas. Embora tenha sido lançado em 2017, Horizon Zero Dawn ganhou um boost de popularidade ao ser lançado para PC em 2020. Visualmente, o jogo se assemelha muito a títulos como The Witcher e Skyrim, já que é um RPG em mundo aberto e em terceira pessoa, mas com gráficos bem mais avançados. A temática também é um diferencial. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico dominado por dinossauros tecnológicos. Isso faz com que o gameplay seja recheado de elementos medievais misturados com outros futuristas oferecendo uma experiência inovadora do gênero. Assim como na maioria dos RPGs atuais, existe a campanha principal, crashs secundárias e muitas outras atividades extras para você passar o tempo no jogo. Outro jogo que não podia faltar nesse vídeo, Dark Souls 3 está entre os principais RPGs de ação de todos os tempos. Com efeitos visuais de encher os olhos e combates eletrizantes, Dark Souls oferece uma experiência diferente dos demais jogos do gênero em termos de dificuldade. Os seus boss são verdadeiros desafios que tomam o tempo até mesmo de jogadores muito experientes. O jogo se passa em um universo mitológico medieval em que o objetivo do jogador é impedir a chegada da Era das Trevas. Durante a missão, o jogador precisará enfrentar todos os tipos de mortos vivos, dos mais fáceis até os mais elaborados, dos menores até os absurdamente grandes. Para ajudar, o jogador tem acesso a um arsenal de itens, equipamentos e feitiços, como todo o RPG de respeito. Considerado o melhor jogo da franquia Assassin's Creed, Odyssey apresenta um mundo aberto extremamente detalhado e com gráficos muito acima da média. Dessa vez, o cenário é a Grécia antiga e a história é muito mais interativa do que em outros títulos da série. Aqui, suas decisões afetam muito o desenvolvimento da trama e até podem resultar na morte de alguns NPCs importantes. Odyssey também leva os combates para outros níveis de ação, já que você terá a chance de participar de guerras de grande escala entre Atenas e Esparta, estando bem no meio do campo de batalha. Você também precisará sobreviver a batalhas navais utilizando navios de guerra com todos os seus equipamentos e manobras disponíveis. Star Del Valle merece um lugar nesse vídeo. É sério, cara. O jogo é um RPG simulador de agricultura com gráficos minimalistas perfeito para PC fraco. À primeira vista, o jogo pode parecer simples, mas a verdade é que ele conta com um conteúdo extremamente grande e, acima de tudo, muito cativante. A história de Star Del Valle é bem simples. Você precisa cuidar da fazenda que herdou do seu avô e sua jornada inicia apenas com algumas ferramentas e poucas moedas. Ao longo do jogo, você se encontra em várias situações cotidianas simples que despertam muito lá do simulador do jogo. Com o tempo, você passa a conhecer melhor os vizinhos, criar laços e fortalecer os relacionamentos. Além de elementos clássicos, como farmar materiais, administrar recursos e construções, em Star Del Valle você precisa realmente prestar atenção aos diálogos para saber como lidar com cada NPC. Outra grande vantagem do game é a imensa biblioteca de mods disponíveis para download, tornando possível customizar o jogo de inúmeras formas. O terceiro título de uma das séries de RPG mais conhecidas, Diablo 3, conta com a narrativa digna de um jogo da Blizzard, mesma desenvolvedora de World of Warcraft. O jogo possui uma campanha solo muito envolvente com dublagem, ambientação e trilha sonora impecáveis. Além da campanha solo, o modo cooperativo oferece uma experiência ainda mais divertida. Poder enfrentar os monstros com amigos enquanto coordena ataques e estratégias é uma das melhores formas de se jogar Diablo 3. Patch of Axley é um RPG que segue exatamente o mesmo estilo de Diablo. Na verdade, os jogos são tão parecidos que muitos jogadores consideram Patch of Axley um Diablo 3 2.0. Além da temática e da jogabilidade parecida, Patch of Axley possui exatamente a perspectiva de câmera de Diablo 3. No entanto, Patch of Axley é conhecido por ser bem mais desafiador e contar com uma árvore de habilidade gigantesca que permite que você crie inúmeras builds para os seus personagens. Final Fantasy XIV Online é um MMORPG de uma das franquias de jogos mais consagradas de todos os tempos. O jogo tem absolutamente tudo o que você pode esperar. Inúmeras opções de customização de personagens, gráficos incríveis, PvE, PvP, Crash, sistema de crafts, cortes de itens e muitas outras coisas para se fazer. Além dessas mecânicas mais conhecidas, Final Fantasy XIV conta com outras não tão comuns, como por exemplo, a possibilidade de você comprar um terreno só seu para ter uma casa ou a possibilidade de pintar suas roupas e modificar a aparência dos seus equipamentos. Outro grande diferencial é que a história principal do jogo possui centenas de missões que você precisa completar antes de ter mais liberdade no jogo. Borderlands 3 é o terceiro título de uma franquia cheia de ação frenética e efeitos visuais muito chamativos. Com seus gráficos cartunescos e uma vibe Mad Max, o jogo cativa automaticamente com seus personagens divertidos e um humor peculiar. Combinando dois gêneros, Borderlands oferece toda a adrenalina típica dos shooters e a imersão oferecida pelos RPGs. O jogo oferece algumas opções de classes para você escolher, cada uma com habilidades e características próprias. Mesmo com combates tão divertidos, a exploração do mundo também é grande parte do gameplay, já que o jogo é rechado de easter eggs e itens colecionáveis escondidos por todo o lado. A primeira vista, Albi Online pode parecer um jogo simples e sem nenhum grande atrativo. No entanto, basta poucos minutos de gameplay para você se surpreender com a quantidade de coisas que se tem para fazer e a complexidade das mecânicas. Aqui, as árvores de habilidades e a diversidade de equipamentos é muito grande. O maior diferencial de Albi Online é que ele não possui um sistema de classes. Isso mesmo, as habilidades e características dos seus personagens dependem exclusivamente dos seus equipamentos. Assim, você pode escolher utilizar itens de tanque, suporte e dano da forma que quiser, o que aumenta muito as possibilidades de algumas builds. Ok que Cyberpunk não foi nem de longe o sucesso que se esperava no início, mas hoje o game até que está bem famoso. Mesmo assim, para quem é sortudo o suficiente de ter um PC capaz de tornar o game jogável, Cyberpunk merece sim o lugar nesse vídeo hoje em dia. Mesmo com tantas falhas de otimização em bugs no passado, o jogo apresenta uma história muito bem trabalhada e mecânicas extremamente inovadoras que acabam dando ao jogo um nível de liberdade poucas vezes visto no gênero RPG. Com o tempo, talvez o jogo se redima e consiga resolver os seus problemas. E se isso acontecer, sem dúvidas, ele pode até mesmo merecer um lugar melhor no ranking dos melhores jogos da história. Black Desert Online Black Desert Online é mais um MMORPG que se destacou em 2020. Embora o jogo não inove em nenhum aspecto, ele consegue prender muitos jogadores com alguns ajustes simples no sistema de níveis e com a utilização de pequenas atividades que mantém você bem preso. Por exemplo, aqui você pode pescar, cozinhar, farmar, caçar e muitas outras atividades e todas elas são agradáveis e possuem suas próprias recompensas. Black Desert também surpreende com o fato de não possuir uma mecânica de fast travel. Isso, somado às diversas opções de atividades, encorajam os jogadores a upar e explorar o mundo no seu próprio ritmo. Bom galera, esse foi mais um vídeo do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aí qual é o melhor RPG desse vídeo e comente qual é o melhor RPG que você se jogou, beleza? Caso queira um amigo para jogar algum desses RPGs com você, temos um grupo no WhatsApp bem legal. O link vai estar aqui na descrição ou nos comentários fixados, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de sair sem deixar o seu like para a gente bater aquela meta de 100 likes marotão e se inscreva no canal para fazer parte dessa família gamer e amante de games que está crescendo a cada dia a mais. E ative o sininho, pois assim você sempre será notificado de vídeos novos que saem todos os dias aqui no canal. No mais é isso, o meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Uma boa noite para todos, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!